Eu sou o Nuno Marques, estive cabo do Grupo da Chamusca, Ficados Amadores da Chamusca, de 2000 a setembro de 2014. Eu faria muita coisa de diferente maneira. Olharmos para trás e reconhecermos os nossos erros, acho que é uma virtude e eu de facto olho-lhe para trás e no meu percurso reconheço que houve coisas que faria de uma forma diferente. Talvez uma delas e que marcou o meu início como cabo do Grupo da Chamusca, que foi a criação da Associação Nacional de Grupos Ficados, em que eu estive fora. E reconheci, obviamente, a meio desse percurso, reconheci que não era por ali o caminho, reconheci que estando na Associação e fazendo parte de uma Associação e poder contribuir para que essa Associação fosse mais forte, que era o caminho certo. E isso talvez fosse das coisas que faria de uma forma diferente. Tudo o resto, penso que, enfim, não faria diferente daquilo que fiz. Sinto que fiz um percurso que contribuiu para que o Grupo da Chamusca continuasse a ser aquilo que sempre foi e continuasse a ser aquilo que é hoje. Eu vejo um grupo com muita personalidade, um grupo que sabe o que faz em praça, um grupo que está bem preparado, um grupo com valores. Acho que isso é um dos vetores que veio desde a sua fundação. É um grupo com valores e com princípios muito vincados. e isso mantém-se hoje em dia. Mas destaco claramente a personalidade de um grupo, a maturidade de um grupo em praça, que sabe aquilo que quer, que sabe aquilo que tem que fazer e que tem um respeito enorme pelo touro e pelo público. Bem, há aqui uma dicotomia. Não sei se a proliferação se contribuiu para uma melhoria qualitativa. Aquilo que eu sei é que, e reconheço, que hoje pega-se melhor do que nunca. Eu reconheço que na última década tivemos o privilégio de assistir a uma geração de focados fabulosa, muitos deles cabos de grupos importantes, e que fizeram doutrina e hoje vemos isso nos seus grupos. Vemos, de facto, uma qualidade tremenda naquilo que é pega. Há muito mais sentido estético, muito mais sentido artístico, muita plástica, muita qualidade técnica nos focados, que se preparam também muito melhor. E, de facto, houve aqui um salto em frente, do ponto de vista qualitativo, naquilo que é pega nos dias de hoje. Se isso está relacionado, ou está correlacionado com a proliferação de grupos, já duvido. Reconheço que o aparecimento de novos grupos, acho que tem o seu sentido, acho que não se deve castrar a vontade de ninguém de querer pegar toiros e de querer andar na festa dos toiros. Agora, que isso tenha contribuído para uma melhoria qualitativa, não estou, aí não posso concordar. Porque, na verdade, acho que há muitos grupos que têm mais vontade de aparecer do que propriamente vontade de aprender e de crescer enquanto grupos. E eu acho que isso é algo que tem que ser muito bem analisado. Há grupos que têm que fazer um exame de consciência. No grupo das Chamus que eu fiz isso, houve um momento em que se teve que fazer uma reflexão, em que se teve, de certa forma, cortar um pouco com algumas coisas que estavam instituídas no grupo, porque as coisas mudam e hoje a forma de se estar nos toiros, a forma de se pegar, a forma de se relacionar com outros grupos e com os empresários é totalmente diferente de há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. As coisas estão em constante evolução e, portanto, em uma constante mudança e nós temos que nos adaptar a isso também. E eu acho que esse é um ponto importante, é os grupos terem que fazer uma reflexão, olharem para dentro, perceberem onde é que podem melhorar, olharem também para fora, para os outros grupos e para as referências e ver onde é que podem melhorar, onde é que podem crescer e aí sim, talvez menos preocupados em querer ter mais corridas e mais preocupados em crescer naquilo que é, enfim, naquilo que é que deve ser o comportamento de um grupo de focados dentro e fora de prazo. É uma pergunta delicada, porque, na verdade, nós não conseguimos entrar na cabeça de cada um e perceber como é que essas pessoas entendem o que é ser focado. Aquilo que eu sei é que hoje há talvez menos compromisso. Talvez é mais difícil incutir ou criar esse compromisso em jovens focados, porque, de facto, a oferta é tanta, tem tanta coisa para os dissuadir e para os distrair que é muito mais complicado criar esse compromisso. Talvez essa seja a grande diferença. A responsabilidade, o sentir a jaqueta, eu acho que se sente da mesma forma, pois sinto é que há talvez menos compromisso. A associação, e eu, como já referi, estou completamente à vontade para falar da associação, porque uma fase inicial estive fora. Mais tarde fiz parte da associação e, pouco antes de sair, fui inclusive abordado por várias pessoas, até para fazer parte dos órgãos sociais, possíveis listas que fossem a votação. Portanto, estou completamente à vontade para falar da associação. E aquilo que quero dizer é que a associação teve um papel importantíssimo na dignificação do Frecado Amador. Teve um papel muito importante, não só na dignificação, mas também na credibilização do Frecado Amador. Numas ações com mais sucesso que noutras, é um facto, mas que a vida é mesmo assim. Enfim, não se podem ganhar todas as batalhas. Algumas não foram totalmente ganhas, mas deram-se passos importantes para criar melhores condições, melhores condições, mais segurança para o Frecado Amador. Na verdade, eu estou um bocadinho desatualizado. Não sei se nos últimos anos teve alguma atualização, se os estatutos se mantêm os mesmos. É como em tudo na vida. A vida é feita de constantes mudanças, de evoluções e tenho a certeza que haverá estatutos que poderão ser ajustados. Há coisas, como já referi também, há coisas em que a associação teve mais sucesso que noutras. E se tiver que olhar para dentro, fazer um exame de consciência, fazer uma análise daquilo que é a atual situação dos grupos de Frecados e da associação, se tiver que fazer, obviamente, uma reestruturação desses estatutos, acho que não me choca absolutamente nada. Acho que devemos estar preparados e devemos estar adaptados aos dias de hoje. Eu acho que isso, os grupos têm um papel muito importante e os próprios Frecados têm um papel muito importante na denúncia dessas situações. Eu acho que, infelizmente, tem havido nos últimos anos algum aproveitamento da tal proliferação de grupos, da tal necessidade desses grupos aparecerem. E, infelizmente, houve alguns empresários que se aproveitaram dessa vontade de aparecer para, enfim, de certa forma, defender os seus interesses e fazê-lo através dos grupos de Frecados. Eu acho que nos cabe a todos nós, aqueles que gostamos do Frecado Amador e que, de certa forma, estamos ainda envolvidos como agentes taurinos, denunciar essas situações e erradicá-las de uma vez por todas, porque o Frecado Amador tem que ser... nós já somos amadores e, portanto, temos que ser respeitados, temos que ter dignidade, temos que andar de cabeça erguida e ter as condições essenciais para cá andar. Eu acho que a solução para esse problema não passa só pela denúncia, mas eu acho que passa muito pelos próprios elementos desses grupos. Eu acho que, hoje em dia, ser Frecado é algo mais, é algo que vai para além de ser apenas um apaixonado e ser apenas um homem corajoso. Eu acho que ser Frecado é muito mais que isso, é ter valores. E parte de cada um desses elementos é exigir aquilo que são as condições básicas, basilares, para ser Frecado. Fardarem-se num hotel, terem um jantar no final de uma corrida, terem um seguro de saúde, terem as suas despesas garantidas. E tenho a certeza que, se cada Frecado tiver essa noção e tiver essa exigência para com o seu grupo, tenho a certeza que as coisas mudam. E eu senti isso no grupo da Chamusca, senti essa necessidade de dar o conforto de um hotel para se fardarem antes de cada corrida, senti necessidade de lhes dar um jantar no final de cada corrida, lhes dar seguro. E isso exige uma ginástica financeira muito grande. E, portanto, se não tens condições para garantir isto, não tens condições para estar à frente do grupo de Frecados. E, portanto, acho que passa muito por aí. Como eu vi situações de sair do campo pequeno e ver grupos a comerem nas traseiras de uma carrinha, não pode ser. Acho que temos de ter dignidade e herdamos a nossa vida para uma coisa que é tão genuína e que é tão nossa, mas temos de fazê-lo com dignidade. Não sei se será diferente. Acho que estas situações sempre existiram. Eu posso dar um exemplo. Eu, quando fiquei cabo do grupo da Chamusca, havia um empresário que pagava já o grupo da Chamusca com bilhetes. Eu tive de cortar com essa situação e não foi fácil. Portanto, são situações que não se reportam apenas aos dias de hoje. São coisas que já vem do passado. O que eu acho é que o espetáculo está cada vez mais profissionalizado, está cada vez mais exigente e o tecido empresarial tem que acompanhar esse nível de exigência. Portanto, eu acho que essas manigâncias sempre existiram, no passado e agora. Agora, acho que é a altura de acabarem, porque, de facto, grande parte dos empresários são homens ligados a grupos de forcados, num passado recente. Sabem melhor que ninguém o que é ser forcado e as dificuldades porque os grupos passam. E, portanto, acho que está na altura de invertermos o sentido e seguirmos num caminho mais da dignificação da Copa de Autores e do Forcado Amador. Como já referi, eu acho que pega-se melhor que nunca. Eu acho que há grupos com muita qualidade, africados com muita qualidade, também como resultado daquilo que já te disse, de uma geração fabulosa de cabos que fizeram doutrina. E, portanto, eu acho que se pega melhor que nunca. A verdade é que, também, com a proliferação de grupos, essa qualidade também, por vezes, é diluída porque muitos desses grupos que estão agora a aparecer e que têm necessidade e têm legitimidade de ter corridas e de aparecer ao grande público, muitas das vezes não estão preparados para alguns desafios. E isso acaba por diluir um pouco a qualidade que se tem hoje em dia ou que se pratica hoje em dia nas nossas praças. Isso também é resultado de que muitas das corridas mais mediáticas, e refiro-me, se calhar, às corridas televisionadas, que são aquelas que têm maior impacto junto do grande público, que têm um efeito ressonante, brutal, muitas das vezes não se dá oportunidade aos grandes grupos, aos grupos que estão bem. A meritocracia é uma coisa que não deixou de existir, ou que, pelo menos, cada vez está menos presente naquilo que diz respeito à contratação de grupos de focados. E, portanto, é isso. Eu acho que se pega muito bem. A qualidade é melhor do que nunca. Mas, por outro lado, está diluída porque existem muitos grupos com muita vontade de aparecer, que têm todo o direito de ter o seu espaço, mas que devem, primeiro, percorrer um percurso, evoluir, crescer, melhorar, para depois, então, se apresentarem a estes desafios mais importantes. O touro evoluiu, um touro com mais terpio, talvez um touro com menos mobilidade, em muitos dos casos. São diferenças, são diferenças claras, com distintas dificuldades, mas sim, houve uma mudança clara do touro de hoje, há 30 anos atrás. Eu acho que está muito associado ao facto de muitos ou muito poucos grupos a executarem com alguma regularidade. Também porque muitos grupos só o utilizam em caso, em último recurso. E, portanto, eu acho que passa por aí. Deixou de ser a vida, o que eu tenho a memória, havia muito poucos grupos que faziam pegas de sarnelha com alguma frequência. E, pronto, acabou por ser uma pega de recursos. E talvez por isso se tenha instituído um pouco essa ideia. Eu tive várias referências, tive sempre várias referências, quer no grupo da Chamusca, quer fora do grupo da Chamusca. Eu seria ingrato estar a nomeá-las todas, mas sim, mas tive muitas, muitas referências. Sim, era supersticioso. À medida que, mais na forma como me fardava. Tinha muito hábito de me fardar sempre pela mesma ordem e venzia-me antes de entrar nas cortesias. Mas, à medida que o tempo foi passando, as superstições foram-se desvanecendo, foram-se diluindo com o tempo. Os pontos mais baixos são sempre as lesões, não as minhas, mas as lesões dos fardos que se fardavam comigo. Esses foram sempre os momentos mais duros. Os fracassos, nós ultrapassamos-nos com maior ou menor dificuldade, agora as lesões são sempre duras de aceitar. Os momentos mais altos, foi o momento mais alto, não tenho um, tenho vários. Acho que foram as conquistas que não têm a ver só com corridas ou com troféus que se tenham ganho em praça, até bem com isso. Com a afirmação do grupo da Chamusca, com o reconhecimento do grupo da Chamusca como um dos grupos mais importantes. O reconhecimento que era dado quer pelos empresários, quer pelo público. E isso foram sempre os grandes motivos de orgulho e as grandes conquistas e os momentos mais altos. E seriam esses que eu destacaria. São 45 anos de, enfim, de uma escola, uma escola de valores. Acho que é um grupo que sempre se pautou muito por lideranças carismáticas, que sempre fizeram questão de deixar presente aquilo que são os valores fundamentais e basilares do defecado amador. O respeito, a amizade, a humildade e a honestidade. E eu acho que a história do grupo da Chamusca passa muito por aí, com algumas lideranças longas. É um grupo que, nestes 45 anos, conheceu seis cabos. E, portanto, passa muito por aí. É um grupo com muito respeito pelo Toro Bravo. É um grupo que faz questão de, e entende a pega como uma forma de toureio e gosta de, enfim, de respeitar também o público com atuações de verdade. Não sei, eu acho que passa um pouco por profissionalizar cada vez mais o espetáculo. É aquilo que eu já te disse. Eu acho que a corrida não é apenas um espetáculo, é um evento. Tem que ser um evento. E tem que ter uma envolvência. A corrida de todos não se pode resumir à aquelas duas horas e meia de espetáculo. Acho que tem que ter um antes e um depois. Mudaria também a dinâmica da corrida. Acho que tem que ser um espetáculo muito mais dinâmico, muito mais fluido. E isso talvez seria com muito protocolo. Isso seria uma das coisas que eu mudaria. Mudaria também a questão dos empresários. Acho que deve haver mais sentido profissional naquilo que se faz. Mais sentido crítico também de quem vai às praças de torres em Portugal. Portanto, há muita coisa para mudar. Acho que há muita coisa para mudar. E até nós, desfrecados. Também acho que já referi-me também nesta entrevista. É olharem para dentro e ver onde é que podem melhorar e contribuir para um espetáculo ainda melhor. Tchau. 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 Tchau.